Item 7, processos 48.500, 40.36, 24.28 e 51.72, 2006, 33. Recurso administrativo interposto pela Votorantins, metal, metais, zinco, SA, em face de cobrança retroativa da compensação financeira da UHE Picada, localizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, e recurso administrativo interposto pela Votorantins, metal, zinco, SA, em face do alto de infração nº 12, de 2015, da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do não recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos da UHE Picada. Diretor relator, doutor Andra Peptoni, informa o que há pedido de sustentação natural. Então, por meio do decreto de 2001, de 19 de fevereiro, a companhia Paraibuna de Mentais, com 99% de participação, e a Paraibuna de Energia, com 1% de participação, integrantes do consórcio Paraibuna, receberam concessão e uso de bem público para explorar, sob o regime de autoprodução de energia elétrica e de produção independente de energia elétrica, respectivamente, o potencial hidráulico da usina Picada, com 50 MW de potência instalada, localizada no município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. E por intermédio da resolução nº 382, de 2006, foram homologados os percentuais das áreas inundadas pelo reservatório da usina de Picada, com os coeficientes de repasse por regularização à montante da cascata do rio Paraíba do Sul. Já mediante a resolução autorizativa nº 1775, de 2009, a quarta parte da Paraibuna de Energia foi transferida à consorciada Votarantim e Metais Incos, nova razão social da companhia Paraibuna de Metais, e a exploração da usina de Picada passou a ser exclusivamente sob o regime de autoprodução, isso lá em 2009. E por considerar a mudança do regime de exploração, a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, pelo ofício 2758, de 24 de dezembro de 2009, informou a VMZ quanto à isenção do recolhimento de compensação financeira pelo uso do recurso hídrico, desde que não houvesse comercialização de excedentes de energia produzida, nos termos da Lei nº 7.990, de 89. Então, está lá em seu artigo 4º, que é isenta de pagamento de compensação financeira e energia elétrica gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação consumidora se localizar num município afetado. Ou seja, se for uma autoprodução, a usina em um canto, o consumo em outro, já não há o benefício da isenção. Ocorre que a Auditoria Interna da ANEL, em auditoria realizada em 2014, identificou que a comercialização de energia produzida pela usina picada foi realizada sem o correspondente recolhimento da compensação financeira. Então, aqui que se origina toda a questão. E dessa maneira, por provocação da Auditoria Interna, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, por meio do ofício 303 de 2014, solicitou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informações relativas à geração líquida e aos excedentes de energia produzida pela usina de picada, eventualmente comercializado pela geradora. E as informações foram apresentadas pela CCE, mediante a correspondência de 12 de maio de 2014, correspondência de número 1098. E por meio do ofício 1028, de 11 de julho de 2014, a SCG intimou a VMZ quanto à abertura de processo para lançar e cobrar os valores relativos à compensação financeira, em aberto entre 2009 e 2014. E mediante correspondência de 23 de julho de 2014, a VMZ apresentou manifestação prévia. Por sua vez, a fiscalização da ANEL nos autos do processo 5172, após também notificar a concessionária, emitiu o auto de infração número 12, em 31 de março de 2015, mediante co-oplico à VMZ, multa de R$ 1.103.000,00, aproximadamente. E a penalidade foi aplicada pela constatação da seguinte não conformidade. Aqui também é um item importante na deliberação do processo. A multa foi aplicada pelo fato da concessionária deixar de informar os montantes comercializados de energia elétrica excedente produzido pela usina adiplicada para fins de recolhimento da compensação financeira. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 18º da resolução 63, que é constituir infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 3, que é deixar de efetuar o pagamento, veja só a tipificação, deixar de efetuar o pagamento, o recolhimento, conforme o caso, na data do respectivo vencimento, de qualquer das obrigações ou encargos setoriais relativos aos valores da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, assim como de outros encargos que vêm a ser estabelecidos por lei. E o quadro 1, então, apresenta o resumo da multa. Inconformada, a VMZ protocolou recurso administrativo contra o auto de infração mantido pela SFG em juiz de reconsideração. E lá em 2015, 8 de junho, nos autos do processo 51-72, relativo ao auto de infração, esses autos foram distribuídos, então, por sorteio a essa relatoria. E a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer nº 511, de 14 de agosto de 2015, analisou juridicamente o processo punitivo. Já em 26 de agosto de 2015, essa relatoria reuniu-se com os representantes da autuada, oportunidade na qual expuseram os argumentos e os pedidos apresentados no recurso administrativo interposto contra o auto de infração nº 12. A SCG, já no autos do processo 40-36, por intermédio da data técnica 145, examinou as informações apresentadas pela CCE e concluiu no sentido da obrigatoriedade do recolhimento pela VMZ de compensação financeira, relativo às competências de janeiro e fevereiro de 2009, abril e dezembro de 2009, outubro de 2011, janeiro de 2012, abril e agosto de 2012, outubro a dezembro de 2012, janeiro a junho de 2013, setembro a dezembro de 2013, e fevereiro a março de 2014. Ao todo, 33 competências entre 2009 e 2014. Solicitou, então, a Superintendência de Administração e Finanças emitir a guia de recolhimento da União, no valor de R$ 3.153.000,00, aproximadamente. E, mediante o ofício nº 351, de 2016, a SCG encaminhou a VMZ, a GRU, com o Código de Recolhimento Devido, com vencimento para 31 de março de 2016, no valor de R$ 3.153.000,00, para recolhimento da compensação financeira devido. Inconformada com a cobrança, a VMZ interpôs recurso administrativo com o pedido de cancelar a GRU e suspender a cobrança até a conclusão da análise dos autos 5172, no qual fora apresentado recurso administrativo quanto a autoinfração. A SCG, no juízo de reconsideração, mediante a nota técnica 198, já agora de março de 2016, analisou os argumentos recursosais e manteve a cobrança retroativa da compensação financeira. E por meio do despacho 793 de março de 2016, o diretor-geral decidiu conceder efeito suspensivo ao pedido da Votorantim para determinar o cancelamento da Guia de Recolhimento à União no valor de R$ 3.000.000,00, aproximadamente, com o vencimento de 31 de março, encaminhada pelo ofício SCG e suspender a cobrança da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos da usina identificada relativa ao exercício de 2009 a 2015, até a decisão final do processo sobre o recurso administrativo da requerente constante nos autos 51 e 72. Que hora se faz? Em 4 de abril de 2016, o processo 4036 relativo à cobrança da compensação financeira foi distribuído por sorteio a esta relatoria, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Pedro Henrique Maciel, representante da Votorantim Metais Zinco S.A. Senhores diretores, demais membros da mesa, a quem todos cumprimentos na pessoa do Sr. Diretor Relator André Pepitone, bom dia. Como bem relatado, a recorrente é autoprodutora, detentora de outorga para exploração da UH Epicada, localizada no Rio Peixe, município de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde também se localiza a unidade consumidora. Ela foi surpreendida pelo ato de infração 12 de 2015 com multa pelo não recolhimento da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos no período de 2009 a 2014. A compensação financeira pelo uso de recursos hídricos está prevista na Constituição Federal, no artigo 20, parágrafo 1º, e foi regulamentada logo após o advento da Constituição pela Lei nº 7.990, de 1983, Ao tempo em que previu a cobrança da CEFUR, a mesma lei previu hipóteses de isenção dessa cobrança. Dentre essas isenções estão aquelas para o autoprodutor de energia elétrica, o que tem razão de ser, já que ele desonera o sistema, ele amplia a oferta de energia, e o empreendimento localizado na municipalidade também traz benefícios diretos e indiretos, geração de empregos, tributação, circulação de renda, daí as isenções previstas ao autoprodutor. Peço licença para ler o artigo 4º da Lei nº 7.990, de 89, que prevê essas isenções. No que interessa, diz o seguinte, é isenta de pagamento da CEFUR a energia elétrica gerada e consumida para uso privativo de produtor no montante correspondente ao seu consumo próprio, inciso 2, e inciso 3, gerada e consumida para uso privativo do produtor quando a instalação consumidora se localizar no município afetado. Peço atenção dos senhores diretores para as seguintes expressões, energia gerada e consumida no montante correspondente ao seu consumo próprio. Pois bem, ignorando esses conceitos, a área técnica impôs a penalidade baseada no seguinte pressuposto fático. Disse o seguinte, que foi evidenciado o descumprimento da obrigação de recolhimento da CEFUR calculada sobre o montante de energia elétrica excedente da UHE picada. Logo, se observa o equívoco no pressuposto fático. Jamais houve excedente na produção da UHE picada e essa prova está no processo administrativo. A própria área técnica reconhece as tabelas ano a ano indicando que o consumo do autoprodutor sempre foi superior à sua própria geração. Houve, sim, celebração de contratos. Isso é fato indisputável. Todavia, o consumo do autoprodutor sempre superou a sua produção. Esse arranjo comercial foi simplesmente para a otimização do uso de seus recursos, mas jamais houve excedente porque o consumo sempre superou a produção. Portanto, é certo que a produtora foi a efetiva consumidora de sua energia, o consumo foi superior à geração e não houve jamais nesse período excedente de produção da UHE picada. Pois bem, observe-se novamente o critério legal previsto na lei para a isenção. A energia gerada e consumida no montante correspondente ao seu consumo próprio. Ou seja, o critério previsto em lei é a comparação entre montante gerado e consumido. A energia deve ser gerada e consumida pelo autoprodutor. O legislador elegeu apenas a comparação entre montantes como requisitos, o que foi cumprido. A lei jamais tratou como requisito para isenção da Cefur que não houvesse comercialização de energia elétrica. Isso não está previsto em lei. O que está previsto é a comparação entre o montante gerado e o montante consumido. E a lei nem poderia, sequer em hipótese interpretativa, não se poderia considerar que ela previu a comercialização como requisito porque a lei, repita-se, é de 1989. Nessa época, sequer existia o mercado de energia elétrica. O mercado atacadista foi criado pela lei 9.648 de 1998, nove anos depois. Portanto, a lei 7.990 de 1989 não previu e nem poderia prever a comercialização como requisito ou óbvice a isenção legal do pagamento da Cefur. Ela elegeu simplesmente a comparação entre montante gerado e montante consumido. A lei tampouco previu essa exigência que se depreende do entendimento da área técnica de que haja uma vinculação contábil de lastro. O texto da lei fala, mais uma vez, no montante correspondente ao seu consumo próprio, o que deixa claro que não há essa vinculação de lastro, é o montante correspondente. Portanto, não importa a origem da energia. Os senhores diretores sabem que a energia elétrica é um bem fungível por excelência. Portanto, não importa a origem da energia. Os contratos, ainda que firmados, são instrumentos financeiros. Eles não não há como se fazer uma vinculação física de energia gerada e energia consumida. Para ilustrar esse argumento de que não há como se fazer essa vinculação física de lastro, faço uma metáfora respeitadas as devidas proporções com o desconto que as PCHs têm para pagamento de TUS de TUS de 50%, que está previsto na lei 9427, de 96, no artigo 26. Se fosse necessária essa vinculação de energia, as PCHs que recebem energia do MRE não fariam jus ao desconto de 50% da TUS de TUS, porque aquela energia não é de geração própria, foi adquirida pelo mecanismo de realocação. Então, a valer o entendimento da área técnica, essa vinculação de lastro tiraria também, por exemplo, esse desconto de TUS de TUS para o PCHs, o que não se admite. Portanto, pede-se a anulação do alto de infração e da imposição de pagamento do ACFUR nesse período, visto que o critério legal foi simplesmente a comparação entre montante gerado e montante consumido. Jamais a lei previu óbice a isenção o fato de haver ou não comercialização de energia, o que foi simplesmente um arranjo comercial de otimização de recursos, e tampouco houve a imposição de vinculação de lastro, seja contábil ou seja físico, da geração da UHE. O fato que está provado no processo administrativo é que o consumo sempre foi superior à geração da UHE picada. Por fim, peço atenção aos pedidos subsidiários, caso não seja acolhido o pleito principal, para que a multa seja convertida em advertência, já que estão cumpridos os requisitos normativos para tanto, a conduta tem baixa ofensividade, não houve imposição de penalidade semelhante nos últimos quatro anos, não houve impacto tarifário, impacto a terceiros, portanto, pede-se a conversão da multa em advertência, ou ainda em caráter subsidiário, que seja observada a desproporcionalidade da multa, já que foi adotado o PLD como critério de valoração desse pagamento e não a tarifa atualizada de referência, a TAR. Além disso, a multa foi aplicada sempre nos montantes de alíquota máxima, sem qualquer proporcionalidade à conduta. Com essas razões, pede-se provimento. Obrigado. Obrigado, procuradoria. A questão jurídica no presente caso está em saber se a recorrente faz jus à isenção da Cefur prevista no artigo 4º da Lei 7990 de 89, que isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação consumidora se localizar no município afetado. Ao analisar o caso, a procuradoria entendeu que a recorrente não se enquadra nos requisitos exigidos para isenção, uma vez que, além da realização de uma operação comercial entre pessoas jurídicas diversas, a localização no mesmo município das instalações de energia também não restou cumprido. Cabe ressaltar que, nos termos do Código Tributário Nacional, as normas de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, de maneira literal, o que inviabiliza a tese da recorrente. Então, assim, a recorrente tem a obrigação de recolher a Cefur. Todavia, na linha de outros precedentes, a Cefur só é considerada vencida quando houver o lançamento. Caso contrário, o crédito não se encontra definitivamente constituído. Portanto, a recorrente não pode, neste momento, ser penalizada por infração ao artigo 6º, inciso 18, da resolução 63, que tipifica a conduta de deixar de efetuar o pagamento da Cefur na data do respectivo vencimento, uma vez que a obrigação ainda não se encontra vencida. No entanto, considerando que a recorrente se defende dos fatos e não do enquadramento da infração, a procuradora entende ser juridicamente possível da nova tipificação ao caso, principalmente porque os fatos descritos na constatação que deu suporte à autuação, descreveu a conduta como sendo não informados montantes comercializados de energia elétrica excedente produzida pela usina para fim de recolhimento da Cefur, o que encontra a tipificação no artigo 4º inciso 10º da resolução 63. Assim, é possível manter o auto de infração com a nova tipificação e a consequente adequação na dosimetria da penalidade. Bom, primeiramente, observa-se a rigor a suspensão da cobrança da compensação financeira nos autos do processo 4036 foi determinada pelo diretor-geral não por considerar a verossemelhança das alegações apresentadas à fumaça do bom direito e o fundado receio do dano irreparável e difícil de reparação, perigo da demora, mas sim diante da existência do recurso administrativo contra o auto de infração 12-2015 nos autos 51-72 ainda pendente de julgamento. Entende-se, todavia, que o processo principal é o 4036 no qual é debatida a própria validade da cobrança da compensação financeira que é a questão de mérito que se impõe na discussão e não o 51-72 no qual é discutida a validade da multa aplicada por deixar de informar os montantes de energia elétrica excedente produzida pela usina picada e comercializada para o recolhimento da compensação financeira onde nós vamos introduzir aqui nesse voto na análise de mérito uma nova discussão que o procurador já bem pontuou se a dívida é a partir do lançamento ou a partir do momento em que deveria ter informado a energia comercializada isso faz toda a diferença na condução dos autos evidentemente a decisão de ambos os processos passa necessariamente pelo tratamento da existência ou não da própria obrigatoriedade do recolhimento da compensação financeira mas essa discussão se confunde com o mérito do processo de cobrança e é apenas preliminar no punitivo tecnicamente as questões debatidas são semelhantes mas não se confundem dessa maneira entende-se que deve-se decidir primeiro sobre o cabimento e a validade da cobrança para apenas na sequência julgar a correção da multa aplicada razão pela qual se passa a análise então do processo de cobrança que é o 4036 e depois vamos apreciar o processo 5172 que diz respeito ao alto de infração bom sobre o que diz respeito a cobrança da Cefur quanto a tempestividade nós temos que a norma da ANELA 273 em seu artigo 48 disciplina o prazo de interposição de recurso e não há qualquer documento nos autos que ateste a data de intimação da recorrente quanto ao ofício 351 de 2016 da SCG que encaminhou a cobrança pela GRU observa-se que o ofício foi expedido em 14 de março uma segunda-feira e que o recurso administrativo foi protocolado dia 21 de março mas também uma segunda-feira e pelo sistema de protocolo digital da ANEL e que os respectivos originais foram juntados em 24 de março uma quinta-feira razão pela qual se pode considerar tempestivo o recurso logo preenchidos os requisitos formais merece conhecimento o recurso bom quanto ao mérito após examinar as informações apresentadas pela CCE mediante a carta de 2014 reproduzidas na tabela 1 deste voto a SCG entendeu como caracterizada a comercialização pela VMZ de excedente de energia elétrica produzida na usina de picada razão pela qual decidiu pela cobrança da interessada de 3.153.000 aproximadamente ativo de compensação financeira como discriminado na tabela 2 então a tabela 1 consta os contratos de venda otorgados ao agente picada que estão lá registrados na CCE então o vendedor é a Votorantim metais incos o comprador é a Votorantim comercializadora aqui a gente traz o mês e o montante de megawatts transacionados chegou até por exemplo como junho de 2009 de 128.394 megawatts hora e aqui a gente traz mês a mês aquele roll de 33 meses em que houve comercialização de energia e na tabela 2 apresenta-se os valores que devem ser cobrados a título de compensação financeira em função da comercialização da energia fazendo-se a soma dos meses em que houve a comercialização chega-se ao total de 3.153.000 reais registra-se que como apontou o SCG na nota técnica 145 não há nos valores acima a cobrança de juros ou multa de mora por considerar que como os lançamentos ainda não foram efetivados os créditos ainda não se encontram constituídos tão pouco vencidos consoante a orientação da procuradoria da ANEL emitido em 23 de abril de 2014 no parecer 147 e a esse respeito ao fim do voto eu vou trazer algumas considerações e propostas de aprimoramento mas hoje a prática da ANEL até observando as diretrizes do parecer 147 da procuradoria da ANEL coloca que o pagamento a obrigação só que se constitui após o lançamento e não da data original da obrigação e assim expõe ao parecer da procuradoria e naquele caso a gente estava analisando precedente similar mas era relativo a compensação financeira da usina de dourados e da usina de agrotrafo e a procuradoria coloca da seguinte forma que em razão do disposto no artigo 6º inciso 18º da resolução 63 o não pagamento da CEFU poderia ser abertura de processo administrativo de apuração pela prática de infração setorial culminando com a aplicação de multa administrativa à empresa e ocorre que no caso concreto se os lançamentos não foram efetivados os créditos não se encontram definitivamente construídos nem tão pouco vencidos e o lançamento só é efetivado com a emissão da GRU e não na data do vencimento do pagamento da CEFU então ocorre que o pagamento da CEFU até o momento deve-se à inércia da própria ANEL quanto à efetivação do lançamento o que não poderia ser imputado à empresa não se vislumbra assim diz a procuradoria a ocorrência de infração sotorial pelo não pagamento da CEFU cujos créditos não se encontram definitivamente constituídos ou vencidos e pelas mesmas razões não há que se falar em cobrança de juros e multas demora por impontualidade no pagamento então de novo aqui é aquela discussão de quando que é o pagamento a CEFU deve ser pago 20 dias no mês subsequente até 20 dias no mês subsequente a geração deve ser pago mas aí já dirimimos esse mérito mas a obrigação não se constitui quando deveria ser pago mas sim quando ocorre o efetivo lançamento que é pela GRU hoje é esse o entendimento que praticamos pelo menos é a linha majoritária que do colegiado vem sendo nesse sentido verifica-se que no recurso administrativo interposto contra a cobrança retroativa da compensação financeira a recorrente limitou-se a alegar a existência de outro recurso administrativo independente de decisão que é justamente o Contro Alto Infração número 12 com quanto a recorrente não tenha a rigor questionado os fundamentos da cobrança nem os valores apurados pelo SCG por considerar o princípio da ampla defesa passa-se a analisar os argumentos apresentados no recurso administrativo da autifração número 12 a recorrente sustentou que nos termos da legislação setorial poderia comercializar o excedente de energia gerada e não consumida por suas unidades consumidoras e que se enquadraria na isenção prevista no artigo 4º inciso 3º da lei 7.990 de 89 argumentou que as operações registradas e contabilizadas na CCE não gerariam resultados lucrativos razão pela qual seria indevida a exigência da compensação financeira e do recurso administrativo transcreve-se alguns trechos que sustentam essa tese grifa-se grifa-se que argumentos de mesmo teor foram analisados pela SCG na nota técnica 145 de 2015 que fundamentou a cobrança da compensação financeira e da nota técnica destaca-se também alguns trechos entende-se que os argumentos apresentados pela recorrente não merecem prosperar isso como bem colocou o procurador em sua fala toda a tese da recorrente promove uma interpretação extensiva sobre matéria de isenção enquanto que a teoria recomenda que nesse tópico a interpretação deve ser restritiva então primeiro o que não se discute nos autos e autoprodutores podem ou não comercializar eventuais excedentes de energia pois é evidente tal possibilidade é evidente agora porque também algum tempo atrás não tinha pelo menos essa clareza como se tem hoje ocorre que a opção pela efetiva comercialização existente anula elimina ou afasta em relação a parcela comercializada a isenção do pagamento da compensação financeira quanto a isso também não se discute ainda que a instalação consumidora se localize no próprio município afetado pelo empreendimento nos termos da lei 7.990 de 89 para ter isenção não pode haver comercialização de energia então o artigo 4 que dispõe que isenta de pagamento de compensação financeira energia elétrica gerada e consumida para uso privativo de autoprodutor ou seja não está abrangido a comercialização e o que a gente coloca sobre a interpretação restritiva do dispositivo a isenção só se pratica na energia gerada e consumida pelo produtor e segundo porque ao contrário do que implicitamente sustentou a recorrente seu recurso o fato gerador da compensação financeira não é lucro o resultado lucrativo efetivo explorado na transação comercial mas apenas então somente o fato objetivo do aproveitamento dos recursos hídricos considera-se razoável utilizar o recurso econômico presumido aliás da exploração com base de cálculo da indenização apenas por indicar o alcance da exploração dos recursos hídricos e terceiro porque como reconhecido pela própria recorrente as operações realizadas na CCE visavam a otimização energética das operações elétricas das sociedades envolvidas o que implicou resultado ou utilidade econômica ainda que não na forma de lucro haja vista a substância econômica do bem jurídico energia elétrica e das operações a elas relativas o quarto ponto que exploramos é porque os registros das operações da CCE indicam que a energia elétrica excedente foi consumida por instalação consumidora localizada em São Paulo município diverso do afetado pela exploração do aproveitamento hidráulico o de Juiz de Fora em Minas Gerais e dessa maneira por considerar descaracterizada a situação prevista na lei para a fruição da isenção entende-se que a compensação financeira é devida sim e deve ser lançada e cobrada pela NEL nos termos da regulação deve-se portanto negar provimento ao recurso administrativo apresentado contra o lançamento retroativo de 3.153.000 ativos de compensação financeira como discriminado na tabela 2 haja vista que caracterizada a comercialização pela VMZ de excelência de energia elétrica produzida pela usina de picada isso isso diz respeito ao mérito do processo se é devido ou não a compensação financeira agora vamos analisar o processo punitivo ou seja a multa aplicada pela fiscalização da NEL pelo não recolhimento do valor da compensação financeira então sobre a tempestividade do recurso a gente verifica que a recorrente ter pôs a petição via sac juntando os originais no prazo e o recurso é tempestivo e quanto ao mérito a não conformidade 1 foi apontada pela fiscalização em decorrência da constatação de que após a assunção de 100% das cortes da usina picada a VMZ não formou os montantes comercializados de energia elétrica excedente produzido pela usina de picada para recolhimento de compensação financeira e da exposição de motivos do alto de infração número 12 transcreve-se alguns excertos e aqui eu vou lê-los então fundamenta a fiscalização da ANEL que a partir dos períodos subsequentes a Votorantins Metais Inco passou a informar a ANEL que estava isenta do pagamento de compensação financeira pois não teria comercializado energia excedente proveniente do empreendimento de picada e cara para melhor a visualização do enquadramento legal das constatações não conformidade de infrações que motivaram a lavratura do alto de infração apresenta-se quadro abaixo e lá no quadro tem lá constatação 1 que é deixar de informar os montantes comercializados de energia elétrica excedentes pela usina de picada para fim de recolhimento de compensação financeira observa-se que no recurso administrativo interposto quanto ao alto de infração a recorrente sustentou que não estaria obrigada ao recolhimento da compensação financeira pois se enquadraia na isenção prevista no artigo 4 inciso 3 da lei 7990 de 89 haja vista que as operações registradas e contabilizadas na CCE não gerariam resultados lucrativos subsidiariamente solicitou a convenção da multa em advertência foi feita aqui também pelo representante da empresa em sustentação oral e questionou a utilização do PLD para calcular o valor estimado da energia produzida na base de cálculo e impugnou os percentuais fixados na dosimetria para o critério gravidade abrangência e vantagem oferida bem ocorre que pelos fundamentos já apresentados as alegações da recorrente não descaracterizam a infração apontada no autoinfração ao contrário entende-se que houve comercialização de energia elétrica excedente produzida pela usina de picada e o consumo em municípios diversos afetados geração em Minas e o consumo em São Paulo o que afasta a incidência da isenção prevista na lei tornando pois exigível observar essas obrigações setoriais relativa à compensação financeira e nesse sentido a gente transcreve trechos do parecer 511 da procuradoria que assim pontua com a devida vênia o entendimento da EVMZ não deve prevalecer e diz a procuradoria que efetivamente ao contrário do sustentado pela recorrente a situação de fato torna impossível o enquadramento no disposto no inciso terceiro do artigo 4 da lei 7.990 e com a devida vênia ainda pontua a procuradoria na hipótese dos autos não se trata mais de energia gerada e consumida para uso privado do produtor que é a VMZ e não a Votoner vez que realizou uma operação comercial entre pessoas jurídicas diversas além o que segundo requisito a localização do mesmo município das instalações de energia elétrica também não restou cumprido e nesse sentido não pode ser ouvidado na espécie o teor do artigo 111 do Código Tributário Nacional que determina interpretação literal restritiva das normas da isenção tributária sendo recomendada sua utilização por analogia aí conclui a procuradoria que assim sendo a procuradoria entende que não é possível utilizar-se de uma interpretação extensiva da norma de isenção da compensação financeira visando enquadrar a situação de fato constatada na hipótese dos autos deve-se todavia reconhecer de ofício que a fiscalização enquadrou a infração em dispositivo diverso do que foi efetivamente infligido o que resultou na aplicação de penalidade inadequada de fato a conduta infracional constatada e imputada geradora foi deixar de informar os montantes comercializados de energia elétrica excedente produzida pela usina picada prevista no artigo 4 inciso 10 da resolução 63 como infração passiva de multa do grupo 1 que a tipificação é deixar de enviar anel no prazo estabelecido os dados e as informações necessárias ao cálculo da compensação financeira ocorre que a infração foi tipificada pela fiscalização no inciso 17 da norma que trata todavia de deixar de efetuar o pagamento ou recolhimento então aqui cai naquela discussão de quando que é devido o pagamento se é na data efetiva ou se quando feito o lançamento então partindo-se do pressuposto que hoje prepondera o entendimento do parecer da procuradoria de 2014 que o pagamento só se faz devido a partir do lançamento e como o lançamento não foi feito então essa tipificação é inadequada a tipificação correta aqui para o caso seria ela deixar de informar o montante comercializado e não o fato de não ter pago essa que é a sutileza aqui no processo de fiscalização então ocorre que a infração que foi tipificada no artigo 6 inciso 17 da norma que trata todavia de deixar de efetuar o pagamento ou recolhimento da compensação financeira entende-se que não se podem equiparar as condutas pois deixar de informar os valores não se confundem com deixar de efetuar o pagamento registra-se que os termos do parecer 147-2014 como o lançamento sequer for efetivado o crédito não se encontra constituído tão pouco vencido ora então não era ainda exigível seu pagamento deve-se pois assim como também sugere a procuradoria em sua análise já do caso atual reenquadrar infração para o artigo 4º inciso 18º da meia 3 destaca-se que destaca-se que a modificação proposta no enquadramento legal da infração não conduz a nulidade do processo punitivo conforme já apontou o procurador uma vez que a autuada se defende dos fatos contra ela imputada e não do enquadramento e de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas somente será determinada a nulidade do ato quando comprovado prejuízo à parte o que não é o caso a propósito da dosimetria na fixação da multa entende-se que os créditos utilizados pela SFG foram os critérios utilizados pela SFG foram isonômicos proporcionais e ravoáveis não havendo razão que indique a necessidade de reforma já vista que se pautaram nos limites da discricionalidade conferida pela legislação administrador público julga-se ainda que a utilização do PLD médio como critério para valorar a energia elétrica produzida pela autuada nos últimos 12 meses de base de cálculo além de não violar a 63 nem a 9427 reflete de forma adequada o valor econômico da energia produzida no período dessa maneira após enquadrar então a infração no grupo 1 mantendo a donosimetria aplicada pela SFG a multa é reduzida de 1 milhão e 100 para 11 mil reais em função dos pesos do grupo verifica-se que a multa corresponde a 0,007% do faturamento do valor estimado de energia produzida pela usina de picada percentual aquém do máximo de 0,001% previsto na resolução 63 e quanto ao pedido de conversão da multa em advertência observa-se que a infração não pode ser considerada como pequeno potencial ofensivo pois prejudicada a atividade administrativa de lançamento e cobrança de compensação financeira o que poderia inclusive acarretar a prescrição de parcelas e a ausência de compensação financeira aos entes federativos afetados para exploração do recurso hídrico bom aqui senhores diretores a gente conclui a análise do caso concreto tanto a autodifração quanto ao mérito se é devido ou não a compensação financeira agora em função dessa análise entendo que deve ser promovido ajuste na norma e é o que eu passo aqui a observar agora então a necessidade de alteração nos procedimentos de lançamento e cobrança de compensação financeira hoje tem-se o entendimento que o agente não é o agente que lança a cobrança que preenche a GRU é que a NEL ele manda os dados a NEL emite a GRU aí com a evolução que fizemos lá nos autos da SCG de simplificação todo aquele processo de modernização que vem sendo imprimido pela superintendência hoje então a gente no próprio site da NEL ele lança os dados e no próprio site da NEL já emite a GRU mas rememora-se que a ausência de comercialização da energia excedente produzida pela usina de picada sem o correspondente recolhimento da compensação financeira foi identificado pela auditoria interna em 2014 de relatório de auditoria que a gente destaca aqui alguns trechos e que os pontos apresentados pela auditoria interna da NEL e no caso da usina de picada a hora examinada demonstram a existência de fragilidade no processo de lançamento recolhimento e fiscalização da compensação financeira por considerar que as informações e os valores necessários ao lançamento da compensação financeira que a energia gerada no mês o valor da tarifa atualizada atar no mês e o percentual de 6,75% fixado na lei são de conhecimentos do próprio agente setorial então a gente tem o entendimento que não há nenhum sentido prático em obrigá-los a informar essa geração mensal para que a NEL se limite então a simplesmente emitir a GRU julga-se que a regulação deveria atribuir aos próprios agentes setoriais o dever de calcular e antecipar o pagamento da GRU ele sabe quanto ele comercializou aí depois a gente faz uma atividade fiscalizatória batendo a informação que ele declarou com o que está na CCE uma ação posterior então a gente julga que a regulação deveria atribuir ao próprio agente setorial o dever de calcular e antecipar o pagamento da CFU sem pré-exame da autoridade administrativa para subsequente homologação e aí emissão da GRU que aí a gente pode incorrer em casos como da usina de picada o valor é devido lá em 2009 e a GRU emitida agora em 2016 e só a partir de 2016 passa a contabilizar juros e mora que foi quando foi feito efetivamente o lançamento considera-se que para tanto bastaria a gente informar ou disponibilizar no sítio da agência a instrução necessária para preencher a GRU haja vista que as demais informações são conhecidas pelo agente e que hoje já disponibilizamos a CG já disponibiliza a emissão da GRU na internet aliás registra-se que a resolução 67 que é que traz esse conceito de 22 de fevereiro de 2001 que estabelece o procedimento para cálculo e recolhimento da compensação financeira devido pelos concessionários e pelos autorizados de geração hidrelétrica e da outras providências caso lide com razoabilidade permitiria a compensação de que permitiria a compreensão de que o lançamento da compensação financeira ocorre por homologação e não por ato da autoridade administrativa após a declaração do sujeito passivo interpretar que a expressão observando as orientações emitidas pela NEO contigo no artigo 2º dessa resolução descaracteriza o lançamento por homologação descaracteriza o lançamento por homologação haja vista a necessidade de emissão da GRU a gente tem que não é razoável mas assim que é feito deve estudar via então em homenagem ao princípio da segurança jurídica reconhecer que essa não é a interpretação predominante atualmente nesse colegiado haja vista que em casos anteriores acompanhou a orientação expedida pela procuradoria do lado parecer de 2014 147 que sustentou a impossibilidade de cobrança de multa e juros por considerar que o lançamento seria a atribuição da administração pública e não dos próprios agentes setoriais então nesse sentido que a gente propõe aqui aprimorar a resolução já que hoje essa resolução até em função da 67 até em função da segurança jurídica ela já é lida com esse viés então eu vou propor aqui um aprimoramento da resolução para deixar claro que o agente sim tem a prerrogativa de lançar a GRU e não a administração pública assim julga-se que a SCG em conjunto com a SAF deveria instruir processo administrativo visando alterar a 67 para atribuir aos agentes setoriais o dever de calcular e antecipar o recolhimento da compensação financeira sem o pré-visame da autoridade administrativa para a subsequente homologação e quando eu uso o termo aqui antecipar não antecipar o pagamento de acordo com a norma a norma diz que é até 20 dias no mês subsequente a GRU ela deve observar esse prazo e não aguardar a administração emitir a GRU se todas as informações já é de posse do agente vamos atuar aqui que nem a Receita Federal na questão do imposto de renda de pessoa física ou seja a pessoa física declara os seus rendimentos e recolhe o imposto não espera a Receita Federal homologar o rendimento declarado lá na frente a Receita vai fiscalizar se declarou correto homologa se não declarou confere o valor ajustado e cobra multa e juros a partir da data devida que hoje o nosso processo da forma como está sendo interpretada a 67 e já é uma justiça por esse aqui do colegiado não permite essa ação que seria razoável então nós devemos também implementar os procedimentos necessários a verificação e homologar os recolhimentos antecipados pelos agentes setoriais e se necessário lançar e cobrar eventuais diferenças ou seja tem que ter um procedimento que uma vez lançada a energia comercializada pelo agente verificar se de fato é o que está compatível com a informação da CCE para ver se a informação está refinada tem que se criar essa instância de aferir a informação e efetivar outras melhorias no processo recomendado pela auditoria interna quando fez a auditoria de como está o processo de compensação financeira e julgados necessários e oportunos assim senhores diretores com apoio nessa fundamentação que consta no processo 48500004036200428 e 485000051722006 de 73 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela voto orantim metais inco contra a cobrança retroativa de compensação financeira e no mérito negar-lhe provimento ou seja compensação financeira é devida conhecer do recurso administrativo interposto pela voto orantim metais inco contra o autoinfração número 12 e no mérito dali parcial provimento para de ofício reenquadrar a infração no inciso 18 do artigo 4º da meia 3 e reduzir a multa imposta pelo autoinfração por infração relacionada ao descumprimento de informar os montantes comercializados então a multa é por não ter informado os montantes comercializados não por ter deixado de pagar a Cefur e de acordo com a nova tipificação a multa fica estabelecida em 11.039 reais e votar ainda vou determinar a SCG que em conjunto com a SAF instrua o processo administrativo para alterar a resolução 67 para atribuir aos agentes setoriais o dever de calcular e antecipar o recolhimento da Cefur sem pré-exame da autoridade administrativa para a subsequente homologação interpretar os procedimentos implementar os procedimentos necessários a verificar e homologar os recolhimentos antecipados pelos agentes setoriais eu vou até ajustar aqui antecipado em relação a ação da administração não é a data de pagamento a data de pagamento está sendo respeitada e se necessário lançar e cobrar eventuais diferenças e efetivar melhorias no processo conforme a observação da auditoria interna julgadas necessárias e oportunas é o voto em discussão André aqui um voto muito completo só deixa eu registrar um elogio inclusive em relação a as recomendações de melhoria agora uma questão bem formal no dispositivo mesmo do item B acho que a gente está negando o provimento de ofício reenquadrando não está dando nem o parcial não chegou a pedir o enquadramento como é que é Tiago? desculpa ele solicitou o enquadramento ele solicitou o cancelamento a gente está negando o provimento e reenquadrando de ofício isso na multa então nega o provimento e reenquadra de ofício e não dá parcial e de ofício parcial ok é isso mesmo ele pede outra questão é a 67 naturalmente é uma resolução que essa alteração que está sendo proposta vai passar por audiência pública não é isso? exato uma proposta de aperfeiçoamento será discutida evidentemente no âmbito da audiência pública enfim na própria instrução do processo e a análise da própria diretoria sim mas eu quero dizer que eu acho que faz sentido sim a proposta eu acho que é pertinente reabrir essa 67 para fazer até outros aperfeiçoamentos como foi mencionado aqui e essa questão realmente ser revisitada para se for o caso fazer a alteração proposta ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela votorantim metais Zinco SA contra a cobrança retroativa da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e no mérito negar-lhe provimento também decidimos por conhecer do recurso administrativo interposto pelo votorantim metais Zinco contra o alto de infração número 12 2015 SFG e no mérito negar-lhe provimento e de ofício reenquadrar a infração no inciso 17 18 do artigo 4º da resolução normativa 63 e reduzir a multa imposta pelo alto de infração por infração relacionada ao descumprimento da obrigação de informar os montantes comercializados de energia elétrica excedente produzido pela UHE picada para recolhimento de compensação financeira para o valor da multa de 11.039 reais 36 centavos também decidimos por determinar a SCG que em conjunto com a SAF sua processo administrativo visando alterar a resolução 67 para fazer os aperfeiçoamentos aqui já então lido pelo relator próximo item a a a a a Obrigado.